A Jean-Rosé sempre se preocupou em oferecer o melhor para os seus consultores e entendemos que a melhor parte de nós parte de dentro para fora. Querer o melhor não é cobrar que você seja o melhor, mas capacitar e dar as ferramentas certas para que você se torne um consultor vitorioso. Aprendemos muito nesta caminhada. A sinergia que acontece em cada conversa, reunião e mensagem está se transformando em algo grande. Algo que irá produzir os melhores consultores do Brasil. Prepare-se. Vem aí uma nova Unijam. Muito além de cursos, a Unijam agora é uma ferramenta de suporte e capacitação feita para você. Vamos juntos transformar o mundo. A Unijam agora é uma ferramenta de suporte e capacitação feita para você.